O que é que tá pegando, amor? Pô, tu não pagou a conta de luz, paixão? Aleluia! Que isso? O que é você? Essa tua anja tá... E agora? Para com a rola, senhor! Ai, meu Deus! Que merda que eu fiz, hein? Mas que merda! Quem é você? Minha filha, fui eu que te fiz. Fui eu que te criei. Fui eu que criei tudo isso aqui. Fui eu que criei o mundo. Eu sou a dona da porra toda. Como é isso? Como é que pode? Eu sou Deus, meu bem. Eu sou Deus! Deus! Eu sou a c etcetera... Que... Eu sou eu que... E sei lá!